Prepare-se para ser imortalizado na pedra. Ei, 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 ei! O que Pesek está fazendo? Eu sou... tímido. Você vai posar pra mim. Acha que essa escultura ia se criar sozinha? Não quero o dinheiro que essa estátua vai lhe trazer? Que tal ou assim? Não. Ou assim? Não. Ou assim? Não. Qual é a Lula Molusco? Fica nessa posição. Não mexa um músculo. Até quando eu vou ter que ficar assim? O tempo necessário. Um... O movimento que acontece assim? É Masana queira! Seja considerada uma Spencer também 손zinha como... Agora sim. Não tem mais 새 reino. Carrido,entê? Merda. O que? Da outra. Careta tarde? Lula foi o amorспoso. Vamos, Lula Molusco. Eu não estou aguentando mais. Está pronta. Tudo bem. Vamos ver. É melhor usar óculos escuros ou vai ficar cego com a minha genialidade. Sei, sei. Mostra logo. Voilá! O que significa isso? Isto é uma obra-prima. Eu não tenho boca na barriga. Representa o papo serrilhado e boquiaberto do consumismo e da caverna sem fim que ela cria em todos nós, que eu chamo de opressão. Sei lá o que significa, mas é seguro para as crianças brincarem aí. Isto aqui é arte, não um brinquedo. Bom, é melhor fazer um teste antes de servir para o uso público. Bob Sponger. Alto para o dever, senhor. Eu quero que você brinque e se divida nessa geringonça aqui. Isso não é uma geringonça. Isso é arte. Eu ouvi alto e claro, capitão. Alto e claro. Puxa, é pesado. Olá, Molusco. Eu não posso deixar as crianças brincarem nessa, nessa, nessa arma. Vou perder a causa de tantos processos. O quê? Você queria uma obra de arte e foi o que eu fiz. Oh, é uma obra com certeza. Um verdadeiro lixo. Seu Sirigueijo, eu posso dar uma ideia? Ouviu alguma coisa? Até quando vou ter que ficar assim? Até quando quiser vender essa cota de hambúrguer. Acho que o senhor está ótimo, seu Sirigueijo. É ouro puro. Tchau, tchau.